Tá, tira essa parte que a luz acabou pela segunda vez, editor, por favor. Certo. Ei, terceira. Outra vez! Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, gente, de toquinha, sem maquiagem. Estamos só podendo. Porque hoje nós vamos usar uma linha que eu comprei, chegou aqui em casa e nós vamos resenhar hoje. Bem legal, gente, a linha Babalu da Boticário chegou. E hoje eu vou usar. Antes vamos mostrar pra vocês o que chegou aqui em casa. Eles finalmente lançaram o shampoo e o condicionador Babalu da Boticário. Lembrando que eu já trouxe Babalu aqui, só que eu só tinha os produtos de pele. Eu vou deixar o vídeo aqui em cima que tá bem legal, vocês gostaram. Que era o gloss também teve, teve a creme corporal, teve sabonete. Eu trouxe aqui a análise do Babalu pra vocês. Só que agora a novidade é que eles lançaram o shampoo e o condicionador. Eu comprei pelo site, porque olha, pra esgotar isso aqui é uma beleza. E comprei também sabonete. O sabonete líquido. E comprei o de morango e o de uva pra experimentar, galera. Vocês podem ver, eu já abri, já cheirei, porque claro que a proposta dessa linha é esse cheiro maravilhoso que é o Babalu, né? Ai, que delícia! Então foi uma parceria da Boticário com a Babalu. E hoje nós vamos testar e resenhar tanto o sabonete quanto o shampoo e o condicionador. Ver se vale a pena. Vamos ver se eu vou gostar. E aí vocês testam também e me contam o que vocês vão achar. Bora lá, galera. Eu vou tomar banho agora. Vou mostrar um pouquinho ali de eu aplicando a linha, mas bem por cima. E já vou aparecer aqui pra finalizar meu cabelo. E é óbvio que a finalização vai ter que ter um creme de pentear, porque eles só lançaram shampoo e condicionador. Então a gente vai ter que usar um creme de pentear daqui mesmo. Mas eu já vou começar a analisar a limpeza dele, tudo bonitinho. No final eu vou estar aqui pra falar sobre tudo. Então bora lá, vamos começar agora a usar. Prontinho, galera. Sentei aqui, coloquei já minha toalhinha, me maquiei. E só pra avisar vocês, hoje estamos sem luz. Então tá a luz do sol apenas batendo aqui. A gente já chamou o pessoal pra consertar. Enfim, estamos sem luz, galera. Tô assim ó, que eu até pergunto. O sentido da vida sem energia elétrica. E pra eu tomar um banho, pra eu conseguir lavar meu cabelo, foi um sofrimento. Porque a luz fica voltando e indo embora, voltando e indo embora. Então era dentro do chuveiro, fora do chuveiro. Dentro do chuveiro, fora do chuveiro. Sofri hoje, como pouco diabo maçou. Galera, pra conseguir gravar esse vídeo pra vocês. Então vamos lá, tô até a caráter. Eu coloquei batonzinho, minha toalhinha de malha cor de rosa. E a linha já tá aqui do meu lado, ó. Toda bonitinha. E já usei o shampoo e condicionador. Já tenho coisas aqui pra falar. Mas vamos com calma. Que eu tenho que finalizar meu cabelo antes. Então vamos lá. Não tem finalizador da Babalu. Não tem. E quem tem cabelo cacheado sabe. O cabelo cacheado precisa de finalizador. Então, não adianta eu passar só shampoo e condicionador. E mostrar aqui pra vocês. Vocês vão ver um pouco do meu cabelo. Mas shampoo e condicionador é aquilo. Eu vou ter que verbalizar pra vocês. A questão da higienização dele. Mas, em si, não tem um resultado visível, né? Hoje eu vou finalizar meu cabelo com o creme glacê da Canoa, galera. Tô já avisando vocês que é um creme profissional para cacheadas e crespas. Ele é um leave-in leve profissional, definidor. Foi um dos poucos leave-ins finalizadores profissionais de cachos que não deixou meu cacho esvoaçado. Porque, normalmente, produto profissional deixa meu cabelo pra lá de esvoaçado. Eu deixo uma nuvem, entendeu? Então, eu tô usando ele essa semana. E lembrando de passar na nossa loja online, nossa perfumaria online, www.niali.com.br. E confira lá o produtinho da Canoa. Tem lá disponível. Inclusive, eu comprei lá da minha loja. Tem também toalhas de malha. Essa aqui é toalha de malha anti-frizz que eu tô usando perfeita pra cacheadas e crespas. A toquinha que eu usei no começo do vídeo, da cor rosê. A coisa mais linda. Tem na nossa loja online. Então, fronhas de cetim, toucas de cetim, toalhas de malha. Produtos profissionais pra cabelo cacheado e crespo. Tem também outras marcas. Tem Soul Power, tem Arvenses, tem Juba, da Weed Care. Tudo na nossa perfumaria online. Então, acessa e não perca que você vai encontrar o seu produtinho pra cabelo cacheado lá. E vou usar também a minha mais nova favorita, escovinha jacaré. Baratinha, baratinha, baratinha. Ela é super definidora dos cachos. Ela me agradou muito, então vou usar ela. Então, vamos começar a nossa finalização. Deixa eu ver aqui minha toalha. Calma aí. Minha toalha tá com cheiro. Não de babalu, mas de moranguinho. Tá com cheiro de moranguinho a minha toalha. Deixa eu ver meu cabelo. Vamos lá. É, ficou com cheiro de moranguinho. Falta um finalizador, Boticário. Tá faltando um finalizador. Vamos finalizar o cabelo. Vamos lá. Vamos entrar no Instagram da Boticário. Vamos pedir pra eles, gente. Eu acho que eu vou escrever lá, ó. Falta o Livin. Falta o creme de pentear para as cacheadas. Porque, olha, eu quero esse cheiro de moranguinho no meu cabelo o dia inteiro. Só que eu não posso deixar meu cabelo assim, senão ele vira uma nuvem. Ó, galera. Pelo que eu tô vendo agora, sem finalizador nenhum. O meu cabelo, ele não ficou esturricado. Não ficou desidratado. Lembrando que é um shampoo com sulfato, tá? Já deixando isso bem claro pra vocês. Falta esse Livin, porque, ó. Até agora, meu cabelo ficou bem macio, ó. Tá bem fácil de pentear. E isso também é muito graças ao condicionador. Eu tenho muita coisa pra falar sobre essa linha. Sobre o que que eu senti com o shampoo e condicionador. Mas já tô mostrando agora pra vocês sem finalizar. Pronto, agora vamos finalizar rapidinho. Prontinho, galera. A luz voltou. Gente, que dor de cabeça. Passei uma dor de cabeça pra essa luz voltar, galera. Mas conseguimos hoje, com a finalização que nós fizemos hoje, conseguimos retornar com luz aqui no nosso estúdiozinho. Ah, meu cabelo finalizou. Então, ele já secou. Ele secou naturalmente. Agora, vamos falar sobre o shampoo, o condicionador e sabonetes da Boticário. Já estou usando o gloss. Por quê? Eu não sei se vocês lembram. Eu mostrei no meu Instagram. Vai no meu Instagram, que você sabe de tudo lá. No meu primeiro vídeo da Babalu, eu tinha o creme de corpo e eu tinha os sabonetes. E mostrei pra vocês tudo. Só que eu não tinha conseguido o gloss. Porque dava uma correria todo mundo atrás desse gloss, gente. E aí, eu ganhei de um amigo. E aí, eu usei e disse pra vocês que quando eu tivesse, eu ia mostrar. Então, tá aqui. Ganhei o gloss e já estou usando. Só que a minha boca não está rosa por conta do gloss. A minha boca está rosa por conta de um batom e o gloss em cima. Porque, como vocês sabem, o gloss é transparente. Então, já começando por esse gloss que eu ganhei, é da linha Babalu, só que é o de Tutti Frutti. E agora, a Babalu também lançou no sabor morango. Então, lançou no sabor morango e Tutti Frutti. Eu estou com de Tutti Frutti aqui. O gloss é o que verdadeiramente tem mais cheiro de Babalu, gente. Você tem vontade de ficar lambendo os lábios toda hora. É um Babaluzinho na sua boca, gente. Então, esse aqui, já vou falar de cara pra vocês. Vale super a pena. Agora, vamos falar sobre o lançamento que nós compramos. E eu comprei, tá, galera? Que é o shampoo e condicionador de Babalu morango. Por mim, a Boticário poderia fazer a linha completa. Porque o que eu gostaria mesmo é de ter finalizado meus cachos com a linha Babalu. Ainda mais pra manter o cheiro, né? Mas, infelizmente, eles apenas lançaram o shampoo e condicionador Babalu morango. Então, vamos começar, gente. Lembrando que não tem nada dessa proposta de ser liberado, nem nada disso. Até onde eu vi, eu olhei aqui a composição. Paguei R$51,00, gente. Paguei descontinho, certo? Mas, acabei não pegando a linha completa de morango. E eu vou explicar porquê, tá bom? Então, o shampoozinho eu usei. Ele não tem a pegada igual o gloss. Igual o sabonete que eu vou mostrar pra vocês. Eu tô até com a gulinha. Eu vou mergulhar aqui na minha mão. Pra vocês poderem ver um pouquinho, tá? Mas, eu digo assim, ó. Aqui, ó. Pra vocês poderem ver. Ai, certo. Sem desperdiçar muito, galera. Ó, ele é rosinha. Ele é super cremoso. Ele parece o condicionador, né? Sim, ele parece o condicionador. Quando você olha, é tudo um Danone. Um Danone de morango. Os dois parecem. Só que na textura, você percebe que esse aqui é o shampoo. Mas, olhando assim, os dois são cremosos. É uma coisa bem gostosinha, gente. É bonitinho. Mas, é aquilo. Não tem aquela proposta do... Pra cabelo cacheado, cabelo crespo, cabelo ondulado. Ó, eu vou ler aqui a embalagem pra você. Shampoo cremoso. Cheirinho de babalú de morango. Hidrata e dá brilho. Cabelos ultra macios e perfumados. Ó, o que ele promete aqui, hidrata e dá brilho. Interessante. O condicionador, a mesma coisa. Hidrata e dá brilho. O que eu senti? Dar brilho não foi muito, assim. Acaba tá molhado, né, gente? Sempre o cabelo molhado tem brilho. Então, não dá muito pra avaliar isso. Aí, a menina que tem cabelo liso, seca no secador e faz uma chapinha. E a outra usa finalizadora. A menina cacheada. Então, é aquilo, né? A gente tenta, a gente se esforça. Mas, usei o shampoo e condicionador. E o que eu senti mesmo, que eu senti que pra uma linha do dia a dia, uma linha simplesinha, assim, no sentido assim, simples na sua proposta. Ela não fica prometendo ali, a gente vai reconstruir, ajudar o seu cabelo danificado. A proposta é ali, ó, uma hidratação, um brilho, um cheirinho de morango. Aquela coisa do dia a dia, sabe? É pra você que é fã do babalú, sabe? É fã da Boticário e do babalú. E quer usar babalú por todo o corpo. É mais pra você. Mas, até que pra uma linha que não tenha ali uma proposta muito complexa, eu senti muito hidratante, galera. Achei que ia esturricar meu cabelo. Mas, não esturricou. O shampoo, ele limpou sem esturricar, tendo sulfato. Então, pra você que gosta de Boticário, se deu bem ali com as linhas da Boticário, quer dar de presente, é uma opção. Lembrando que esse vídeo não é patrocinado não, tá, galera? É só pra deixar claro. Não muda nada, mas é só pra deixar claro. Quem me dera se a Boticário me patrocinasse, né? Bom dia. Bom dia. Quem me dera. Sonhando. Que bom o sonho é livre, né? Que bom. Então, eu gostei. Mas, o que me surpreendeu é que eu achei que ia esturricar meu cabelo. Porque nós que temos cabelo cachado e crespo do lado, é muito fácil um shampoo esturricar nosso cabelo, correto? É muito fácil. Mas, esse shampoo não esturricou meu cabelo. Ele hidratou meu cabelo. E o condicionador tá ali, tá dentro. O condicionador, galera, amolece o cabelo, hidrata. É aquele condicionador gostosinho, sim. É, mas o que me surpreendeu mesmo foi o shampoo. Vou ser bem sincera aqui. O condicionador eu achei dentro. Tá dentro ali do que a gente... Dentro da proposta. Hidratante, selas cutículas, bacana. Mas... Misericórdia! Acabou a luz. Ó, o que vocês estão vendo agora é a luz de emergência. Gente, filme de terror aqui, né? Uma hora depois... Pronto, galera, a luz voltou. Só que assim, vocês não sabem o filme de terror que aconteceu aqui. Na hora que a luz acabou e eu desliguei a câmera, a minha porta... Eu fiquei esperando a luz voltar aqui no quarto mesmo, com o celular na mão. Aí a porta começou a abrir lentamente, rangendo. Sangue de Jesus tem poder. Não, aí a luz começou a voltar e apagar, voltar e apagar. Nessa que ela apagava, a porta abria. Nessa que ela acendia, a porta parava, viu? Sangue de Jesus tem poder. Jesus humilha Satanás. Eu vou começar a cantar aqui. Seguindo, galera, agora que a gente se recompôs um pouco. Então, gente, o que eu senti? Eu senti que pro dia a dia, pra quem gosta desse cheirinho de morango, pra quem é fã do Babalu, vai valer a pena. Pra você, que tá com o cabelo ultra danificado, precisando de algo ali mais complexo, talvez pra você nem tanto, certo? Pra dar de presente é bom, certo? A proposta do Babalu é boa. Agora, o cheiro. Vou falar bem real pra vocês. A linha, ela tem mais cara de mousse, de Danone, sabe? Danone e Orgut. Tem cara de Orgut isso aqui. Então, o cheiro não é de Babalu. Eu não senti. Isso é sua opinião, tá, gente? Porque a narina, não sei o que acontece, mas parece que é diferente. Eu senti o cheiro de morango. De doce de morango. Doces de morango, sabe? Mas o Babalu, não. Eu vou explicar pra vocês. Nem por isso tira a questão. O cheiro é bem adocicado. O cheiro é bem gostoso. Gostei muito. E talvez você use e sinta o cheiro do Babaluzinho. Agora, pra mim, não tem conversa nesse sentido. Eu vou explicar pra vocês. O que tem cheiro de Babalu é isso aqui, ó. É impressionante. Esses dois aqui eu usei no banho. Também coloquei lá pra lavar a mão. Eu vou usar mais pra lavar a mão, pra deixar pra visita ver, porque é a coisa mais linda. São os sabonetes líquidos. Então, entre o sabonete líquido e o shampoo e condicionador, eu senti que o sabonete líquido tem mais cheiro de Babalu, tá? E eu tô falando do chiclete. Mas, o cheiro do shampoo e condicionador é gostoso. De moranguinho. Muito gostosinho. Muito saboroso. Bem docinho. Você vai gostar. E talvez você sinta o cheiro do Babalu. Talvez só eu que não tenha sentido. Agora, vamos para o shampoo. Vamos para o... E acabou de novo. A porta vai começar a abrir? Tá, tira essa parte que a luz acabou pela segunda vez, editor. Por favor. Certo. Ei, terceira. Outra vez! O sabonete líquido, galera, eu comprei o de uva e o de morango. Dessa vez, eu não investi muito no Tutti Frutti, já que eu fiz... Já que eu já fiz vídeo sobre ele aqui. Agora, vamos lá, gente. Esses sabonetes, vocês não estão entendendo. Eu quero mostrar pra vocês como é geleinha esses dois aqui, ó. Quero mostrar, ó. Se vocês olharem um pouquinho ele saindo... Oita, o de uva eu consegui, ó. Se vocês olharem bem. Bem geleinha. Agora, o de morango ainda não saiu. Porque foi ele que eu usei mais. Calma. Aqui, ó. Olha ele saindo. Esses dois é a textura, é o cheiro e é até o gosto do Babalu. A textura é de Babalu. Aqui vale a pena no sentido assim. É gostoso pra você deixar no banheiro ali pra uma visita. Quando a visita vier, vê lá a embalagenzinha de Babalu. Sabonete de Babalu. É gostoso. Não me arrependi. Esse aqui é bom. Agora, vamos lá. E é claro que o sabonete, nessa questão de proposta, tá dentro, né, gente? Gente, é higienização com cheirinho de Babalu. Você tá higienizando com chiclete. Então, é uma delícia. Aí, eu paguei aqui... Deixa eu até mostrar pra vocês. O de uva tá R$39,00. E o de morango, R$34,00. O de morango tá com mais desconto, certo? É um pouquinho caro, mas vai durar bastante porque ele é bisnaguinha. E ele tem a verdadeira textura do Babaluzinho. Aquela é gelatinoso. E eu acho que eles poderiam ter deixado o shampoo também nessa textura. Eu acho. Mas eu acredito que o shampoo deve estar nessa textura de iogurte por causa da questão de hidratação. Então, tá tudo bem. Valeu a pena, já que é por uma boa causa. Olha, é muito forte. Dentre os dois sabonetes, o de uva e o de morango, o de uva é o que mais tem cheiro de Babalu. Dentre esses dois. Os dois tem cheiro maravilhoso. Mas o de uva é assustador. Então, o sabonete, pra você se divertir com esse tema Babalu, o sabonete líquido, na minha opinião particular, foi o melhor. Porque o shampoo, ele veio com uma embalagem um pouquinho mais simples. Ele é hidratante, ele é gostoso. Só que eu, particularmente, não senti tanto assim o cheiro tão forte. Mas é gostoso, adocicado, delicioso. É hidratante que é o principal para não danificar seus fios. Não adianta a gente comprar com uma proposta de Babalu e ele danificar. Então, não achei que ele danificou. Deu tudo certo. O gloss, o gloss e os sabonetes são os que mais se apegam ao tema Babalu. E são os que mais valem a pena no dia a dia. Porque a gente usa muito sabonete e a gente pode usar batom todos os dias. Então, vale super a pena, galera. Também tem a linha Tutti Frutti, que foi a que eu fiz resenha. A linha Morango, que vocês estão vendo aqui, não lançou apenas shampoo e sabonete. Eles lançaram o sabonete em barra e lançaram creme corporal. Só que o que aconteceu comigo? Na minha última resenha, Babalu Tutti Frutti, eu acabei mostrando para vocês o creme corporal. O cheiro delicioso, bacana, bem hidratante. Só que eu acabo não usando. Creme corporal, eu não sou muito fiel. Eu tento usar e acabo não usando. Sempre que eu compro creme corporal, acaba ficando mais abandonadinho no canto. A não ser que eu sofra um ressecamento muito grande em alguma área. Aí eu acabo usando. Mas eu, gente, eu sou péssima com creme corporal. Então, para mim, não valeu muito a pena comprar linha completa, já que fica inteira no meu guarda-roupa. E eu acabo não usando. Mas me conta aqui nos comentários. O que você usa mais? Sabonete, shampoo, gloss ou creme corporal? O que você é mais fã? Com certeza é o sabonete. Eu entendi. Mas esse sabonete aqui é aquele sabonete líquido. Então, tem como você ainda ter o de barra. Então, gostei muito, para mim, de tudo que eu testei de Babalu, tudo que eu testei, desde a linha Tutti Frutti do último vídeo até essa. O que eu voltaria a comprar seria o gloss. Mesmo que eu não seja muito fã, eu teria um em casa, porque eu achei gostoso. E voltaria a ter um sabonete de Babalu. Um sabonete líquido. Não é o sabonete em barra. Eu não sei se vocês lembram, eu também usei o sabonete em barra. Para o dia a dia, para o banho. O que eu gostei mesmo foi o sabonete líquido, por conta da textura e o cheiro muito mais forte de Babalu. Então, essa é a minha opinião, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas a linha em si vale a pena. É shampoo hidratante, é um sabonete gostoso. Vale a pena, mas sem muita complexidade. É mais aquele tema divertido, para quem é fã. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever, apertar o sininho. Não esquece de se inscrever, porque teve seguidora que apareceu aqui no canal, dizendo que quando olhou meu canal, estava desinscrita. Então, olha... Desinscrita, vocês viram, né? Olha aqui e vê se você está inscrito aqui no canal. Vídeo de segunda e quinta sem falta. Obrigado por terem assistido e beijo! Acessórios antifreeze, toucas de cetim, duplo cetim com regulador, toalhas de malha, toalhas de microfibra, fronhas de cetim, tudo isso na loja Niali, www.niali.com.br Perfumaria especializada em acessórios antifreeze.